Um tipo de ocorrência difícil de investigar. Só este ano pelo menos 80 pessoas já desapareceram no Amazonas. Dois anos após anúncio da construção de unidades de pronto atendimento na capital, o governo do estado diz que cupas não são mais prioridade. Vereadores da capital se articulam para tentar cancelar contrato com nova concessionária de água na cidade. Após protestos de motoristas, a Prefeitura de Manaus volta a permitir a circulação de ônibus executivos no centro da capital. Manaus pode ser uma das primeiras cidades do país a distribuir gratuitamente vacina que previne contra o vírus causador do câncer de colo de útero. Campanha SOS Ribeirinho da Igreja Católica ganha apoio de todos os veículos de comunicação na capital. Essas e outras notícias agora no Banho Cidade. Olá, muito boa tarde. O Banho Cidade de hoje começa destacando um drama vivido por muitas famílias aqui no Amazonas. Desde o início do ano, pelo menos 80 pessoas desapareceram no estado, segundo a Polícia Civil. São homens, mulheres e até crianças que de uma hora para a outra nunca mais voltaram para casa, deixando para trás pessoas que hoje enfrentam uma rotina de incerteza na espera por notícias. Tudo aconteceu no dia 2 de março de 2009. Suela Maria das Graças Mota tinha 51 anos quando desapareceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ela disse à filha Sheila, que hoje mora em Manaus, que iria ao salão de beleza e depois visitaria uma tia. Após sair de casa, Suela nunca mais foi vista. A gente fez panfletos, cartazes, colocamos nas empresas de ônibus de São José dos Campos, do Vale Paraibano, estabelecimentos comerciais, escolas. Onde nós conseguimos espaço para divulgar o cartaz com as fotos, nós fizemos. Uma rotina de incertezas na espera por pelo menos uma notícia, que é vivida por muitas famílias no Brasil, principalmente aqui no norte do país. No Amazonas, de acordo com a delegacia especializada em ordem pública e social, nos últimos dois anos, pelo menos 467 pessoas desapareceram. Duzentas foram localizadas. Investigar casos de pessoas desaparecidas é dever da Polícia Civil. Por isso, a recomendação é que alguém da família registre logo um boletim de ocorrência assim que sentir falta de um parente, sem precisar esperar no prazo de 24 horas. Levar uma foto recente também ajuda muito na investigação da polícia. Quanto mais rápido a gente agir, começar a investigação, mais rápido a gente pode elucidar o desaparecimento. Hoje, 44 pessoas estão desaparecidas no Amazonas. Segundo a investigadora, a maioria dos casos de desaparecimento é por questões familiares. Há casos em que incorre para o crime, como há casos de homicídios, há casos de latrocínios. A maioria desses homicídios são pessoas que estavam envolvidas com o tráfico de entorpecente. Outros são vítimas realmente de roubo. Outra causa de desaparecimento é o tráfico de pessoas. Segundo a Polícia Federal do Amazonas, o número de casos que estão sendo investigados pelos agentes federais é pequeno. Mesmo assim, o cenário é um ponto que preocupa as autoridades. Muitas vezes as próprias vítimas não denunciam porque em determinado momento concordam com a atividade criminosa. Então por isso é muito difícil de caracterizar. A orientação da polícia é que se um familiar, parente ou amigo desaparecer, procure imediatamente na casa de outros conhecidos, hospitais, IML ou em locais que desaparecido costuma ir. Na delegacia mais próxima, faça um boletim de ocorrência e leve consigo os próprios documentos e da pessoa que desapareceu. Procure também ficar ou manter sempre alguém nos endereços ou próximos aos telefones divulgados para contato em caso de notícias. Três anos já se passaram, mas Sheila ainda não perdeu a esperança de encontrar a mãe. Um sentimento que muitas famílias que tiveram seus parentes desaparecidos não abrem mão de manter. Nós temos muita esperança, nós nunca perdemos a fé, sabemos que os olhos de Deus estão em todo lugar e que dele nada escapa e nós sabemos onde, nós sabemos que ele sabe onde ela está e o que aconteceu. Então assim, nós não vamos desistir. Dois anos depois de anunciar a construção de cinco unidades de pronto atendimento na capital, orçadas em 36 milhões de reais, o governo do estado ainda não cumpriu a promessa. Alguns dos locais que chegaram a ser definidos para a construção das UPAs hoje estão abandonados e até colocam em risco a segurança da população. No bairro Petrópolis, nem a placa com as informações sobre o prazo de construção e custos da UPA resistiu ao tempo. No local, tudo está abandonado, sem contar o lixo que toma conta da área. Isso é dinheiro do governo público, isso era para estar feito, mas até agora nada. Um dos impasses para a construção da unidade de pronto atendimento seria a desapropriação da área. O proprietário conta que o dinheiro oferecido pelo governo estaria abaixo do que vale o terreno. Desapropriaram aqui e foi passado o negócio do dinheiro para 12 irmãos que não têm condições de se comprar uma casa. Enquanto no Petrópolis o terreno se transformou em um campo de futebol, aqui no bairro Novo Israel a situação é bem mais complicada. O terreno se transformou em depósito de lixo, está tomado pelo mato. De acordo com alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, o local também virou ponto de encontro para marginais. No bairro vizinho, Campos Salles, a UPA está pronta, faltando apenas alguns ajustes. Mas a ausência de operários no local preocupa os moradores. Fazemos esse apelo a Suzã para que essa unidade venha a ser terminada e que os moradores possam ser atendidos. Os aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros, realizado em 2009, também aguardam a inauguração da unidade. Há três anos que nós estamos escutando que três meses nós seremos chamados. Nós já estivemos no comando do Corpo de Bombeiros e o comandante nos falou que a obra seria entregue pela Suzã e eles estavam esperando a Suzã para poder chamar os concursados para começar a trabalhar. Nós estivemos na sede do governo, falamos com o secretário de governo Jorge Itácio, que nos disse que era para nós esquecermos as UPAs, que as UPAs sendo militarizadas, elas seriam um atentado contra o SUS. E nós temos aqui também no mapa, mostrando que desses 900 dias de obra, não existe um dia sequer de obra parada. Mas se formos até o local para verificar se a situação de se está em andamento ou se está paralisada, não vamos encontrar ninguém trabalhando nessa unidade há mais de três meses. O secretário de saúde do estado explica que as unidades de pronto atendimento não são prioridade. Isso porque os nove SPAs na capital dão conta da demanda. Mesmo assim, o secretário deu um novo prazo de inauguração. Nós vamos inaugurar nos próximos três meses duas UPAs, uma vocalizada no Jorge Teixeira, outra na Cidade Nova, que vão desempenhar, no Jorge Teixeira não, uma na Cidade Nova e outra no Campos Salles, que vão desempenhar papéis importantes naquelas áreas. Já no bairro Petrópolis, o impasse é judicial de acordo com o secretário de saúde do estado. Por isso, não há prazo para o início das obras. O valor que o estado desapropria é exatamente o valor que é uma avaliação feita pela CINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é tomando por base o valor do metro quadrado e levando em consideração alguma benfeitoria que exista no terreno. A gente quer, né, porque aqui perto não tem unidade de saúde, só tem postos de saúde e é difícil conseguir uma consulta. Às vezes a pessoa passa mal, não tem como socorrer, tem que ir para longe. A Secretaria Municipal de Administração confirmou hoje que o concurso público da CENSA, cancelado neste fim de semana, será realizado no próximo domingo, dia 3 de junho. A partir de amanhã à noite, os candidatos poderão conferir o local das provas no site da Prefeitura na internet. O endereço eletrônico é pmm.am.gov.br. A suspensão do concurso revoltou 75 mil candidatos que se inscreveram para as provas. Muitos vieram de outros estados. O inquérito contra a Prefeitura de Manaus já foi instaurado na Promotoria de Justiça, especializada da defesa dos direitos do cidadão no Ministério Público. Outra ação deve ser movida pela Defensoria Pública do Estado, pedindo o ressarcimento para os candidatos que se sentiram prejudicados. Nesta manhã, vereadores discutiram na Câmara Municipal de Manaus sobre o possível cancelamento do contrato com a empresa Manaus Ambiental, que agora é a responsável pelo abastecimento de água na capital. A Prefeitura de Manaus anunciou no último dia 17 a Águas do Brasil como a nova concessionária a operar na capital. A empresa atua em 12 municípios pequenos no interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, Isaac Tayar, diz que a mudança na concessão do serviço de abastecimento de água na cidade foi irregular e não respeitou critérios da lei orgânica do município. Nesta manhã, o assunto foi discutido na Câmara. Um grupo de vereadores decidiu acionar a Justiça para anular o contrato entre a Prefeitura e a Águas do Brasil. A Lomã preconiza que toda concessão tem que passar pela Câmara. O prefeito trocou a concessão sem autorização da Câmara. Primeiro item. Segundo item, não fez a publicidade. Divulgou a publicidade. Terceiro item, ele favoreceu essa firma sem licitação. Estou preocupado com o ato irregular. O ato irregular, nós temos que se comprometer em retirar aquela empresa que foi irregular. Quem são as outras interessadas em participar de uma licitação? É fazer o processo. Uma falha no freio pode ter provocado um acidente esta manhã envolvendo um ônibus e um carro da empresa Amazonas Energia, na zona norte da capital. O ônibus da linha 682 que faz o trajeto zona norte centro da capital vinha pela rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus. O veículo bateu na traseira deste carro da empresa Amazonas Energia, que tentava fazer o retorno. O parabrisa do ônibus foi arrancado. Quando eu olhei, eu vi aquele estrono. Quando eu olhei, o motorista estava desmaiado. Eu acredito que essa escada bateu no vidro da frente e quebrou. E aquele suporte onde fica o volante lá, arrancou aquilo ali, estava todo torto. E o motorista estava desmaiado, muito pálido. A cobradora de ônibus explica que chovia durante o acidente e o motorista não conseguiu frear a tempo. A gente vinha devagar, né? Mas ele não conseguiu. Ele freou, mas o carro ficou meio sem freio. Não pegou e bateu aí na escada. Aí bateu nos peitos dele. Segundo o homem que conduzia o carro da empresa Amazonas Energia, que não quis gravar entrevista, o acidente pode ter sido provocado pela falta de freio do ônibus. O motorista do ônibus 682, que sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo SAMU ainda no local e encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da capital. Em instantes, aqui no Bande Cidade, lançado na capital, novo sistema eletrônico para aplicação de multas no Estado. E ainda, após protestos, Prefeitura volta atrás e muda mais uma vez o itinerário dos ônibus executivos no centro da cidade. Os detalhes a seguir aqui no Bande Cidade. Bande Cidade Bande Cidade